Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, Atual Bank uma nova conta digital com maquininha de cartão, com cartão e é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje Gente, já fizemos vários vídeos dessa empresa agora nasce mais uma conta, Atual Bank uma nova conta digital e vamos mostrar aqui no canal tudo sobre a conta, acompanhe comigo na tela do vídeo Bem, Atual Bank é um banco digital onde você pode ter maquininha de cartão, cartão pré-pago na modalidade de crédito você pode acessar pela internet ou pelo seu aplicativo de celular você precisa tirar uma foto dos seus documentos pessoais e do comprovante de endereço para validar a sua conta assim você poderá fazer transferência, pagamentos, recargas e tudo mais na conta digital Atual Bank você tem a opção de acompanhar o seu saldo e seu extrato de forma online você pode abrir a conta tanto pelo computador como pelo aplicativo de celular você pode solicitar o seu cartão pré-pago Mastercard, pagar contas e boletos faça docs e TED para qualquer banco realiza transferência de clientes Atual Bank, pessoa física e pessoa jurídica sem pagar nada realiza transferências para não clientes apenas com o número de celular do destinatário realiza cobranças dos seus devedores através da emissão de boletos recarregue seu celular pré-pago, recarga seu saldo da Atual Bank, da conta digital, por boleto cobrança de tarifa somente se houver utilização da conta então eles cobram tarifa somente se houver utilização da conta você pode acessar sua conta pelo celular ou pelo computador você pode ver saque no caixa 24 horas e pode fazer compras online com seu cartão de crédito pré-pago a mensalidade da conta é apenas R$ 5,00 por mês apenas se houver movimentação na conta você pode baixar o aplicativo pela Google Play ou pela App Store gente, nasce aí mais uma conta digital Atual Bank, uma conta digital com cartão pré-pago como eu sempre falo aqui no canal existem várias contas digitais no mercado aí e esta para clientes negativados no SPC também muitos me perguntam, Leandro, por que serve uma conta dessa? eu sempre falo que muitas pessoas estão com problema financeiro não pode ter uma conta com a rendinha em um banco e aí nasce esse tipo de contas, por que? porque aquelas pessoas que não podem ter uma conta com a rendinha em um banco ou o banco não aprova por algum motivo, bloqueio judicial, restrição interna como uma conta dessa ela pode ter uma vida praticamente normal pois é uma conta com a rendinha digital com cartão de crédito pré-pago e ela pode ter compras online, fora do Brasil, aqui no Brasil, através do depósito no cartão se você fala assim, Leandro, mas existem melhores sim, existem outras contas de bancos que não cobram nada nem pela emissão do cartão mas essa cobra R$25,00 pela emissão do cartão e R$5,00 de mensalidade da conta caso você movimente a conta não movimentou a conta, não usou a conta, não paga nada tá bom? só o cartão emissão R$25,00 este foi o vídeo de hoje referente à nova conta digital Atual Bank vamos para os abraços então? abraço de hoje vai para a galera de Florianópolis um grande abraço a todos vocês o pessoal de Balneário Camboriú um grande abraço aos meus amigos catarinenses também o pessoal da Penha e o pessoal aí de Joinville um grande abraço aos meus amigos catarinenses Joinville, eu já estive aí também um grande abraço para todos vocês aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus!